Termina amanhã o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor. Serviços podem ser feitos pela internet. Qualquer pessoa pode fazer o processo no site do Tribunal Superior Eleitoral. E para explicar melhor como funciona esse processo, nós convidamos o juiz auxiliar do gabinete da presidência do TSE, Sandro Nunes. Sandro, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Ou seja, quem deve então ficar atento para conseguir votar nas eleições esse ano? Qual é o procedimento? O que a pessoa precisa fazer? Bom dia. A Justiça Eleitoral está comprometida com a regularização dos eleitores que estão com algum problema e que estariam em tese impossibilitados de votar em outubro de 2022. Nós temos aí várias pessoas, nós temos pelo menos cinco hipóteses de eleitores que precisam entrar em contato com a Justiça Eleitoral. E quando eu falo entrar em contato, significa acessar o nosso aplicativo ou, em alguns casos, até mesmo se dirigir a uma zona eleitoral para fazer a regularização. É importante falar sobre essa questão do aplicativo. É um aplicativo de fato ou é um site que a pessoa precisa acessar no navegador ali do celular ou computador para regularizar o título? É um site. Nós disponibilizamos uma solução chamada Título Net. Ela não funciona em aplicativo, mas também está disponível no celular a pessoa usando o navegador. Geralmente, quem usa telefone Apple acaba utilizando Safari, quem usa Android usa o Chrome ou alguma outra plataforma de acesso à internet. O nome é Título Net. Está disponível tanto no site do Tribunal Superior Eleitoral, quanto no site dos tribunais regionais eleitorais, que são 27 no Brasil. Entrando no site, qual é o procedimento? A pessoa precisa anexar algum tipo de documento? Qual é o passo a passo ali para regularizar? O primeiro passo, na realidade, não seria usar o Título Net, e sim consultar a situação. Existe um link, tanto no site do TSE quanto dos TRS, em que a pessoa consulta se ela está devendo alguma multa ou se ela tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Após essa consulta, se for multa, ela já pode emitir o boleto para pagamento e após o pagamento da multa, então, ela entra no site para fazer o pedido. O pedido, então, são cinco hipóteses. Nós temos a atualização dos dados, que seriam as pessoas que mudaram o nome, quer seja por casamento ou por alguma decisão judicial, e também aquelas que querem utilizar o nome social no título de eleitor. Aí, a partir dessa hipótese, a pessoa entra, por exemplo, no Título Net, ela escolhe o estado em que ela está residindo, a cidade, e aí ela vai juntar os documentos. Geralmente, se junta uma selfie segurando o documento de identidade, a frente do documento que tem a foto, o verso onde tem os dados, também, se for mudança de domicílio, um comprovante de residência, se for uma alteração de nome, o documento pelo qual consta ali a mudança do nome, a decisão judicial ou mesmo o nome social que a pessoa quer usar. E é um procedimento bem simples, só que o resultado não é imediato. A Justiça Eleitoral, ela demora alguns dias para analisar esse pedido, e existe também um link de acompanhamento do pedido. Então, o eleitor faz a sua solicitação e aguarda alguns dias para obter o resultado, que é a efetiva alteração ou regularização do título de eleitor. Lembrando, também, aqui, eu acho que uma informação relevante, é que algumas pessoas que estavam com o título suspenso por conta de não ter comparecido nas eleições ou por ter não comparecido à revisão do eleitorado em 2019, o TSE, agora, em março de 2022, fez com que todas as pessoas ficassem novamente habilitadas. Então, por isso que eu falei no início que o primeiro passo é sempre consultar a situação do título de eleitor, porque nós podemos ter pessoas querendo se dirigir à zona eleitoral ou já acessar diretamente o título NET. Então, a nossa recomendação é, primeiro, consulte o seu status para ver qual é a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Na situação, por exemplo, do eleitor que se mudou de cidade, ele consegue fazer essa regularização também e votar nas eleições este ano, inclusive trocando aí do local de votação? Consegue. Inclusive, eu utilizei o sistema título NET para fazer a minha alteração, testando os serviços da Justiça Eleitoral disponibilizados online. Eu tinha uma sessão eleitoral que eu votava no interior do Paraná e transferi para Curitiba. Então, é perfeitamente possível fazer isso. O documento básico para essa alteração, além do documento de identificação, é o comprovante de residência que ateste pelo menos três meses de residência no novo domicílio. Então, a pessoa deve juntar um comprovante de residência, conta de luz, água, telefone, internet, que comprove que ela mora no novo endereço há pelo menos três meses. No meu caso, demorou aproximadamente cinco dias para o resultado. Mas agora, com a quantidade de pessoas que nós estamos atendendo, talvez demore um pouco mais, mas isso é plenamente possível. Há uma peculiaridade que, após alterar o domicílio, o título de eleitor apareceria com o novo número da zona eleitoral e a cidade. Se a pessoa fizer pelo título NET, ela vai ter duas opções para obter o novo título de eleitor. Ela vai poder imprimir o novo título de eleitor no site do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE, ou ela pode baixar o aplicativo e-título, que aí já vai constar a alteração da zona eleitoral em que o eleitor deve comparecer no dia 2 de outubro. Sandro, o brasileiro que está no exterior, o procedimento é o mesmo? É o mesmo. O brasileiro deve entrar no título NET e ali, então, buscar a sua regularização, comprovando o seu domicílio fora do Brasil. Lembrando que os brasileiros que votam no exterior estão vinculados à zona eleitoral aqui do Distrito Federal. E é essa zona que gerencia o voto de todos os brasileiros no exterior. É também importante ele checar qual o local no país de residência recebe votos de brasileiros, geralmente um embaixado ou consulado do Brasil, mas isso é importante porque essa pessoa está numa certa distância, então é bom também saber qual o local que ela vai exercer o direito ao voto, mesmo morando fora do Brasil. Também há uma peculiaridade dos residentes do exterior que eles votam apenas para a Presidente da República, porque os demais cargos estão vinculados à uma unidade da federação, ou seja, a um Estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Maranhão, Piauí e assim por diante. Então os eleitores do exterior, eles votam apenas para a Presidente da República, porque estão fora do Brasil. E devem proceder da mesma forma, utilizando primeiro o portal do TSE para consulta da situação do seu título de eleitor e regularização caso seja necessário pagamento de multa e depois utilizando a ferramenta Título Net para oficializar então a mudança para uma localidade fora do Brasil. O jovem que está nos assistindo nesse momento ainda não tem o título de eleitor. Ele pode ainda tentar obter o título e votar nas eleições deste ano? E aproveito para perguntar o seguinte, porque esse jovem não teria que ir até o cartório para cadastrar a biometria? Ele consegue fazer tudo online? Essa parte é muito importante. O jovem, ele não só pode, como é recomendado que ele faça esse cadastro e participe das eleições em 2022. Nós temos também, além dos jovens que já completaram 16 anos, aqueles que completarão 16 anos até o dia das eleições. Estes também estão habilitados a requerer o seu primeiro título de eleitor. Na ferramenta Título Net disponível na internet, ele deve solicitar então colocar a opção não tem o título de eleitor, porque aí isso indica que ele vai fazer o primeiro cadastramento. Lembrando que a Justiça Eleitoral não está fazendo a coleta de biometria neste ano de 2022. A coleta de biometria está suspensa. Então, o cadastramento de novos eleitores está sendo feito sem a coleta biométrica. Isso vai ser feito no momento posterior, após regularizar toda a situação no pós-pandemia, no retorno do atendimento ao público. Isso envolve, inclusive, uma certa ampliação do prazo de atendimento do eleitor e estará disponível, acreditamos, em 2023. Mas isso não impede que o eleitor se cadastre, inclusive os jovens, e exerça o direito ao voto, mesmo sem a coleta dos dados biométricos. Sabendo que muitos brasileiros, Sandro, deixam para a última hora, vocês já estão vendo isso na prática, um aumento na procura pela regularização do título do eleitor. Ou seja, quem entrar nesse momento para fazer essa regularização pode encontrar certa instabilidade no sistema? Qual é a orientação que vocês estão dando nesse momento? Esse é o risco de deixar para a última hora. Nós temos uma procura muito acima da média dos dias que antecedem o fechamento do cadastro. Ontem, por exemplo, atendemos mais de 680 mil eleitores que procuraram a regularização. E isso entre atendimento online, por meio do título net, quanto por presença em zona eleitoral. É possível que hajam, então, filas para aqueles que optam por se dirigir a uma zona eleitoral. Lembrando que a Justiça Eleitoral recomenda que dê preferência, que o brasileiro dê preferência pelo atendimento online. Mas caso opte por uma zona eleitoral, é possível que hajam grandes filas para regularização. E pode haver instabilidade. Nós temos aí pessoas que demoraram, mas têm conseguido acesso. Então, nós tomamos várias medidas relacionadas à internet aqui do tribunal, que gerencia o Brasil inteiro, para assegurar o brasileiro que faça a sua regularização com a Justiça Eleitoral. Havendo alguma dificuldade, nós recomendamos um pouco de insistência, porque se trata realmente de um congestionamento devido ao elevado número de pessoas. Mas acreditamos e temos aí condições de atender todos aqueles que se dirigirem, quer que seja o atendimento público, em zona eleitoral ou pela internet, para que tenhamos o maior número possível de brasileiros aptos a exercer o voto no mês de outubro deste ano. Esse prazo que termina amanhã, pode ser prorrogado ou não? Não, nós não temos previsão de prorrogação. Ele é um prazo que expira amanhã. É claro que o tribunal poderia avaliar, mas nós não temos ainda nenhuma demanda nesse sentido de prorrogação do prazo. Até porque nós precisamos de uma certa antecedência para concluirmos quais são os eleitores aptos à votação. Então, esse prazo é fechado 180 dias antes das eleições, por conta da sequência de procedimentos que a Justiça Eleitoral realiza no ano de eleições. Então, não há expectativa de prorrogação, razão pela qual os eleitores devem procurar, então, o atendimento preferencialmente online, mas se optarem também o atendimento presencial. Caso haja a opção pelo atendimento presencial, é recomendável que consulte se a zona eleitoral está aberta, porque alguns TREs não estão atendendo presencialmente, então, aí é para que o eleitor evite o destabor de sair da sua casa e não encontrar a zona eleitoral aberta, sempre fazer a consulta antes na internet. Sandro, agora para a gente concluir, mesmo com todas as recomendações que você trouxe aqui durante essa entrevista, o eleitor que não fizer a regularização até amanhã, quais são as consequências? Nós temos uma consequência imediata, que é a impossibilidade de votar nas eleições de 2022. E temos consequências indiretas, que seria a impossibilidade de emissão de passaporte, que depende de equitação eleitoral, e a impossibilidade de assumir cargo público, porque para assumir cargo público no Brasil, também é necessário estar quítico à justiça eleitoral. Eu destaco essas duas... Que pena, que pena. O Sandro estava concluindo a resposta dele, uma excelente entrevista para a gente orientar aqui os nossos telespectadores sobre o término do prazo para regularizar o título de eleitor, ou seja, últimas horas. Sandro, me disseram que voltou, a gente teve uma instabilidade na conexão, você falava aí das consequências para o eleitor, pode prosseguir, por gentileza. Sem problema. Então, eu falava que a primeira consequência é não conseguir votar nas eleições, que é a consequência direta. E nós temos mais duas consequências, que são não poder participar de concurso público, ou assumir concurso público, e não poder emitir passaporte, quem está com problemas com a justiça eleitoral. Mas eu acredito que no ano eleitoral, a principal consequência é realmente ficar de fora dessa festa da democracia, que é a eleição. Então, eu falava.